A reação do exército português não se solucionou, foi uma reação sem proporções, sem comparação nenhuma. E agora há muito mais tendência em falar-se nos ataques da UPA a elementos brancos e do Sul e não se falar, por exemplo, na repressão que se seguiu. Eu, por acaso não fiz, mas não tinha pés de eu fazer. Quem visse o que se viu numa fazenda, uma mulher toda nua, toda escortanhada e uma criança toda escortanhada se apanhasse um tipo desse, o que é que o senhor fazia? O que é que o senhor fazia? Costuma-se dizer por dentro, olho por olho. Aquilo pagaram, eles também pagaram bem aquilo que fizeram. O que é que o senhor fazia? Quando começa no norte de Angola a revolta de 15 de março, já havia pânico em Luanda deste fafreiro, à altura em que centenas de angolanos assaltam as cadeias da cidade. Oldan Roberto revela que um oposicionista português lhe propôs uma ação anticolonial para coincidir com a prevista chegada à Luanda do navio Santa Maria, desviado por Galvão. O líder da UPA recebeu, no entanto, uma cilada e chegou a desaconselhar o 4 de fevereiro. A resposta portuguesa ao ataque das prisões levou o terror aos bairros populares da capital. Enquanto isso, a UPA ataca fazendas e povoações, fazendo milhares de mortos. No entanto, só depois de afastar Botelho Muniz, o ministro da Defesa, que tentara um golpe de Estado, Salazar manda andar rápido e em força. Grandes contingentes de tropas começam então a embarcar para Angola. Depois de nove dias de viagem, a chegada à Angola do navio Meassa, transportando o primeiro grande contingente de tropas, é por si só um acontecimento. Selado nas ruas de Luanda por um desfile histórico, tanto para os colonos como para os militares. Havia filas e filas de colonos que estavam a assistir e depois alguns deles, muitos, invadiram a coluna, aproximaram-se, vieram conversar. E foi aí que eu tive mais um choque terrível, porque alguns deles incitavam, eles queriam que nós fôssemos matar, matar pretos durante a noite. Que, ai, vamos matar, vamos nantanjar, no outro dia matámos 30. Chegava um batalhão, os soldados eram cercados e entregavam-nos fotografias e mostravam um assassino. E havia... é um espírito quase assassino de revanchismo, de desejo de vingança muitíssimo grande. E a tropa, num instantinho, ficou bem preparada. É porque é assim mesmo, num instantinho, comia com moral elevadíssimo, aquilo foi uma beleza, pá. Era um soldado de fervor. O quadro de patriotismo do desfile inclui, por um acaso irónico, um símbolo que Salazar nunca autorizara em Portugal. A Coca-Cola, a marca dos Estados Unidos, o aliado, que era agora aliado do inimigo de Portugal. Contra a superpotência, a esperança dos europeus renascia eufórica na marginal de Luanda, com a força das armas que chegavam e o carisma de um novo ministro. A ilusão da população foi extraordinária e, ao mesmo tempo, um contingente tão limitado em relação ao território tão pequeno, a tranquilidade imediata que deu à população, a cidade parecia outra. A partir daí, os espíritos parece que repousaram. Para aguentar a esperança de um homem não é preciso muito. Para efetivar é preciso mais alguma coisa. Ali mesmo, na Avenida Marginal, terminado o desfile, os colónus manifestavam esperança nessa efetivação. Viam em Adriano Moreira o salvador que, com reformas na lei e na administração, seria capaz de inverter a vertigem que abrazava o norte e que ele próprio conheceu no início do maio. O ministro Ultramar levou consigo uma bandeira, à sombra da qual morreu um português de cor, um português que havia jurado morrer debaixo da sua bandeira e, apesar de gravemente ferido, arrastou-se até junto de onde ela existia e soube morrer agarrado a uma das pontas da bandeira. Posto de 31 de Janeiro. Posto da Bemba. Brava gente portuguesa. A comunicação social reproduzia os valores da política oficial e, em sintonia com eles, a população branca lutava pela permanência. Exaltavam-se agora como símbolos de coragem e sacrifício, nomes nunca antes ouvidos na metrópole. Kimbel, Bungo, Nova Caipemba, Damba. E o caso então mais comentado como o exemplo da luta pela continuação de Portugal em Angola, Mocaba. Um dos heróis de Mocaba. Trata-se do chefe de posto, Irmírio de Carvalho Sena, agora administrador de terceira classe, portanto dois postos mais, a que foi promovido por distinção pelos serviços prestados à pátria na defesa da povoação de Mocaba. Parece que tudo nessa noite esteve contra nós. Uma noite horrível, uma noite de nevoeiro, uma noite de nevoeiro, a aviação andar por cima de nós e ela sem poder fazer nada. Mesmo de manhã, às seis da manhã, o inimigo, quando contava como certa a vitória, a aviação ainda não podia fazer nada porque não sabia onde estávamos alojados. Nós entramos para a capela. Barricamos a capela todo interiormente, preparamos aquilo, mandei abrir uma vala a toda a volta da igreja, como nos tempos antigos. A vala caía assim na parede da capela, caía em rampa, para os nossos tiros pudessem chegar ao fundo. E do outro lado, caía em vertical. Os habitantes de Mocaba tinham-se refugiado na igreja, perante a ameaça crescente de um ataque. Preparam-se com vivres e armas, na esperança de que a força aérea chegasse. No dia 29, então, passa uma avionete, e uma avionete deixa cair uma mensagem a dizer que ele avistou indígenas armados a correrem para o posto numa distância de 5, 6 quilómetros. Os acessos por terra estavam cortados, e o nevoeiro impedia o apoio aéreo, implorado através do rádio. As pessoas aglomerávamos ali à volta, depois de 19, ouvi, ainda estão vivos, já morreram, já não falam, como vai ser, a força aérea o que é que faz, já vai lá a força aérea, não vai? Só a partir das 8, começamos a receber algumas mensagens, tenham coragem, deixem estar e tal, sim, que os aviões vão chegar, pois os aviões vão chegar, mas os aviões não chegavam, porque havia nessa noite um nevoeiro tremendo. De madrugada, contra o que seria de esperar, o Planalto apareceu completamente lindo, num dia lindo, dei uma volta por cima, a rua estava absolutamente pejada de gente. Quando passei e tal, olhei assim para a capela, e lá vi, uma coisa que eles fizeram a todos os aviões, tiraram umas telhas da capela, e com um lenço branco, diziam, adeus e tal, nós estamos aqui. Nós tivemos de descobrir, de estalhar um canto da capela, para mostrar que ainda havia sobreviventes na capela. Atacámos aquelas pessoas todas, e eles começaram logo a dispersar. Depois das munições gastas, foram em três passagens, vinha-me embora, para o Negais. Quando vinha para o Negais, cruzei-me, vi perfeitamente um PV2, que depois vinha saber que era esse Tenente-Cornel Neto, que completou a ação, não é? Também fez os seus disparos. Julgo que lançou uma bomba na palma, uma ou duas, não sei. O Tenente-Cornel Neto conseguiu romper a cortina, saiu cá para baixo, e então apanhou-os, deu-os de batida ao longo da estrada e tal, e desbaratou com aquilo tudo. Disse-lhe que viu, eles estavam-se a preparar para um ataque de manhãzinha, e ele bombardeou, e metralhou, e depois encontraram centenas, mais de uma centena de mortos. Mocaba não caiu. Militarmente indefensável, terra de escasso valor económico, Mocaba, conservava-se ameaçada ao mês, quase permanentemente cercada. E quando foi dito aos 25 heróis que era improvável prestar-lhes auxílio militar efetivo, eles não mudaram de atitude. Ficaram. Recebido por Salazar e promovido na carreira, Hermínio Sena é o herói de Mocaba, comentado em todo o país. Os vários casos como este representavam sofrimento e vontade, mas também a surpresa e o medo dos portugueses perante o que estava a acontecer em Angola. Algo que não tinham conseguido prever, e que não pareciam preparados para entender. Para nós aquilo era doloroso. O grito deles mata a bala deles, se é água, não mata e tal. E eles avançavam para os nossos títulos de peito aberto. De peito aberto. E nós abatemos aquilo que nos foi possível. Por isso que eles estavam mesmo drogados. Muitos títulos... E depois daqueles cantares e tal, que eles tinham e tal. Vamos vencer. Porque nós, essa terra, fomos dado nosso bisavô por si até para a frente. Não queremos mais na escravatura. Com os seus rituais bélicos, os rebeldes tentavam compensar as limitações do armamento, atacando-o em grandes grupos e convencendo-se da ineficácia das balas inimigas. Agarrámos numa pistola que tinha e numa espingarda, até chegarmos lá abaixo para ver o que era aquele barulho. E vimos os 400 homens dessa altura, todos desconhecidos. depois, mais tarde, conheci dois ou três. O resto era tudo gente desconhecida. A maior parte, mesmo, vinda do Congo Belta. atacaram numa fazenda. À saída, éramos conselhados de gritar UPA! 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 Maza, maza! Maza, maza! Porque, pôs-nos falado, segurar a barulha e aperta o barulha na mão, que a barulha não pode atingir. Depois dos tiros, então, começou um barulho insurdecedor, não é? Começam, começa a apertalhada toda, a gritar qualquer coisa que eu deduzi, dizerem, mata, mata, primeiro mata. E depois, depois, quando, quando as metralhadoras começaram a trabalhar contra esses vultos, não é? os tipos já diziam maza, que eles dizem que as bolas dos brancos é água, não fazem mal. Sabíamos muito bem que, por exemplo, as bombas batavam muita pessoa, o bar também matava as pessoas, mas, certamente, que nós, para encorajar, ter coragem às pessoas, é que, tem que dizer que UPA! Maza! Mata! Mata! E, claro. Vinham todos drogados. Para, para cometer, nós queremos que cometeu, eles vinham drogados. Foi o mar droga, olha, não havia drogas suficientes para todos. Se é um ou outro, fumasse, nem todos. O senhor sabe que na guerra tudo é possível. Quando se faz uma guerra, tudo é possível. Nós gritavam maza, maza! Quer dizer, a bala tornava, falava maza, maza, não nos põe, porque a água não fura o corpo. Havia também populações que acreditavam que um pequeno pau, a benção de uma água especial e os gritos de maza transformavam em água inofensiva as balas e as bombas dos aviões portugueses. Como é que as aldeias vêm a saber que a água e o pau não deu o resultado e o resultado temos que fugir das aldeias, porque senão vamos morrer? Aconteceu no San Zapom. Uma aldeia chamada Quimboenda, num dia de manhã, apareceu, os aviões vir bombardear as aldeias. Essa gente, toda a gente estava na aldeia. O avião aproximava e toda a gente, mas toda a gente na aldeia, começaram a dizer upa maza, upa maza, upa maza, e o avião tira as bombas, dizimaram aquela aldeia toda. Acreditavam mesmo que a bala dos brancos não matava? Não dizia, na verdade, não dizia. Eu sou aqui em Luanda, houve grande fogo. Os portugueses, os soldados portugueses, as polícias, levantavam mesmo fogo. Mas quando, naquela oração aqui, Deus mostra a maravilha à frente, esteja à frente dele, não se contava que o Jesus ou quem é um anjo está à frente de nós? Aleluia, aleluia, A mesma fé religiosa acompanhava rebeldes e refugiados da guerra. Na revolta, havia sobretudo a força de uma crença. A ideologia era pouco mais do que a ideia de independência, que para os revoltosos era um direito reconhecido pela justiça divina. Só quem nos tinge é que tinge uma barra do negro que está misturada com a trupa portuguesa. pode ser atingida naquela arma. Mas eles, a arma dos portugueses, a bala não nos tinge porque nós pedimos a paz, pedimos independente, pedimos para eles serem livres, que somos escravizados. Então, a arma dele, ou o katana, ou qualquer coisa dele, não nos fará amar contra nós. O nosso faz ele amar porque ele é que está a nos fazer amar. Antes de ir no combate, primeiro é rezar. Os pastores sempre estavam perto de nós. Quando é dia do combate, mandam chamar o pastor e tal, para fazer oração. Trabalhamos com Deus em todo momento. Uma oração política vinda do nacionalismo ensinado pela impedência do Congo e do cristianismo aprendido em missões protestantes. Para desespero e volta de colonos incrédulos, esse cristianismo que os portugueses haviam levado para Angola era agora um importante fermento na luta contra a sua presença. A essa luta iniciada com massacres cruentes e indiscriminados, a posição oficial portuguesa retira a componente política e opõe uma mobilização do patriotismo dos colonos. Estamos em face de uma ação terrorista que não pode ser enfrentada com os métodos clássicos de defesa que implica a mobilização de toda a população e de que nem os particulares, nem as autoridades civis, nem sequer as forças militarizadas tinham experiência. Uma mobilização da população que cometeu excessos, não é evidente, mas não fez nada que tivesse alguma medida comparável em relação ao que tinha sofrido. Houve certamente enganos, julgamentos errados e vítimas de reações que não atingiam o agressor anterior. Houve realmente uma retaliação que foi muito violenta também, de que não há notícia, não há imagens, não há memória, porque depois era do outro lado, não era propriamente, não éramos nós que íamos filmar isso, nem se podia filmar. Não é? Não é? Não é? A primeira reação das populações era matar, destruir da nossa branca. em função de um cadáver enjuventrado, uma criança ou uma mulher, a reação humana da nossa parte também era repetir a proeza, pagar-lhe na mesma moeda. Se eu não estivesse medo de mostrar que a tropa oportunidade de fech? Oh. Oh. Em a vila de Tuku Quilenga, o garoto nos contou esta história. No março 19, os soldados nos vinham e nos pegaram, todos 17 de nós. Nos levaram para o lado da vila e nos colocaram as mãos nas nossas cabeças. Os soldados nos colocaram atrás e nos em frente. Nos fez caminhar na terra um por um. Eles mataram 7 e depois eles mataram mais. Eu dormi. Quando eu me abenço, eu percebi que eu não estava morto como os outros. No salto ponto do danxo, onde centenas de tipos foram atirados lá para baixo. Depois havia sistemas chatos, não é? Por exemplo, pegaram um prego na cabeça até o tipo que é morto. Na minha terra, no Bungo, havia 50 e tal prisioneis, ou algo que foi. E quando vamos ao tal combate na estrada a 6 quilômetros, quando voltei tinham chacinado os prisioneis de todos. Com medo da junção dos covinhos que estavam nessa equipa. Bem ou mal feito, foi feito assim. As sobretas de gladiadores. Eram os gajos que lutavam uns com os outros e depois à moda romana, um gajo mandava para baixo ou para cima conforme desejava. Outros eram gajos que até passavam a ponta correr, estava um gajo cá em baixo e disparavam. O gajo conseguia atravessar a ponta, coisa que era rara de acontecer, sei o que aconteceu. Podia cavar, senão caía morto cá em baixo. E pronto, isto acaba-se por saber. Comentado nos meios internacionais, a resposta portuguesa aos massacres não seria conhecida em Portugal na sua verdadeira dimensão. Muitos presos eram mortos, acusados de ligações à UPA, tal como os tocoístas, seguidores religiosos de Simão Toco, por se recusarem a combater. Inicialmente os prisioneiros eram interrogados por milícias civis e depois também por militares que entretanto chegavam às povoações. Apesar do caráter aparentemente incipiente da organização dos rebeldes e dos métodos usados nos interrogatórios, em geral os prisioneiros não davam informações. Baixavam a cabeça e não diziam nada. Não. Nada. Estive toda a noite em interrogar um na igreja do Bongo em francês. Só dizia que a bandeira dele que ia flutuar. Minha bandeira vai flutuar. Não passava disto. Segundo espectadores, eis aqui um terrorista e é um tipo muito característico do terrorista como vamos ver através da conversa que vamos ter com ele. Português e do há tempos para o Congo Belga ali foi aliciado e ali foi comprado por uns míseros escudos para a ração a fim de vir fazer banditismo em território português. O que acontecia normalmente aos prisioneiros? Eram mortos? Ou como é que faziam? Normalmente. Normal. Houve alguns que não. Houve muitos da minha zona mesmo que foram para o meio dos tigres. São Nicolau. Não houve sobrevivente. Eles matavam logo. Conheci muitos comandantes que desapareceram. Que foram apanhados vivos prisioneiros mas nenhum um deles apareceu. Ouvi dizer que houve muitos dos chamados tocoístas tocos os adeptos do Simão Toco ouvi dizer não ouvi que foram embarcados em aviões a Noratlas e que foram desembarcados em pleno Atlântico. Sabe que mesmo dentro das ações militares aquilo no princípio da guerra aquilo trabalhou quase dentro por dentro. Sabe um terrorismo combate com terrorismo. Tendo salgado chegou no Ambriz contactou com outros portugueses que encontrou lá então e de manhã numa segunda-feira os trabalhadores são surpreendidos pela tropa portuguesa sim que são apanhados uns foram mortos uns foram levados querendo uma distância quem vai para o Ambriz eu sei que um desses eu chamava-se Magalhães Afonso tinha sido morto mas antes de ser morto crucificado na cruz foi crucificado depois rajado para cima para cima dele nessa vez talvez mataram perto de 18 pessoas As acusações de crucificação são mútuas como sugere esta simulação a violência não conhece limites primeiro da UPA e depois das suas vítimas cuja resposta inclui condenações à morte em julgamentos sumários realizados em várias povoações Houve Nubungo e quem diz Nubungo diz Noutras Terras eu falo Nubungo que assisti quer dizer prisiones e não só eram julgados num tribunal mais ou menos marcial e aquilo era que a teoria dos militares que iam certo ou errado ou não estou à altura de poder precisar era que todo elemento que estava no meio de nós que vivia connosco seria um hipotético informador lá fora logo que saia para ir aqui e para ir ali informaria quantos brancos estão aqui quantos estão onde não estão o que é que fazem neste posto e naquele e no outro seria um informador bastante perigoso bom e houve oficiais nesta altura que não consentiam a saída desses gajos estavam em contacto então eram eliminados o que foi feito foi feito com boas intenções foi feito como talvez a única saída possível para situações muito delicadas em que os militares viveram nessa altura militares e os civis atenção todo o negro que lá havia tinha que passar à frente do tribunal então a pergunta sacramental o que é que tu sabes diz ah não sabe nada sabe nada sabe nada mora para o lado outro não sabe nada era dizer olha vai é tudo condado pronto os ilados assim achavam de cada vez e eram só homens ou também havia mulheres não houve uma altura um bocado chata que houve crianças ali cada adolescente mulheres não mulheres não que não existiam também mulheres não existiam tinham fugido já todas tinham acabado num caso que nos foi revelado foram presos no bungo e acusados de delincações à UPA cerca de uma centena de africanos após ter sido encontrada propaganda na posse de um deles então no dia 6 de maio junto ao bar paládio foi constituído um tribunal com um júri de seis membros entre os quais um militar que presidiu pessoas presentes relatam que o julgamento foi enquadrado pela bandeira portuguesa e decorreu segundo o RVM o regulamento da disciplina militar dado que a povoação estava sob a lei marcial decretada pelo comandante da força de paraquedistas após interrogatórios que teriam revelado um plano para envenenar a população foram acusados de envolvimento no 15 de março condenados e mortos depois pelos civis cerca de 50 africanos o chamado julgamento do bungo teria sido autorizado por Mota da Costa o alferes comandante dos paraquedistas então ausente no negaje e que 3 dias depois morreria numa emboscada aparentemente relacionada com estes acontecimentos no interior do norte angolano a lei da sobrevivência dominava entre as populações militares ou civis armados como podiam os portugueses fortificavam as casas e contra inimigos que lhes parecia virem de todo o lado barricavam-se atrás de taipais e sacos de areia temiam as ameaças de fora das povoações e desconfiavam da lealdade dos africanos que tinham ficado no bungo e em outros lugares como o negaje onde esteve Mário Padua enviado para Angola no primeiro contingente como alferes miliciano médico militante do Partido Comunista desertou para o Congo e publicou entretanto um livro onde relata situações de idêntica violência todas essas histórias realmente não podemos nos mêlar nesta história qual é a atitude dos colombes lá lá os colombes quando eu estava lá eles tinham todo a feito perdido a terra eles 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 matavam os africanos como dos nois porque eles eram dos nois eles eles tinham uma teoria baseada no racismo os colombes diziam muitos deles que não é preciso matá-los todos matá-los a partir dos sete anos dos dez anos doze anos um dizia uma coisa outro dizia outra mas havia aquela solução que era do genocídio o terror dos massacres praticados pela UPA justifica agora muita da violência exercida por milícias e também pela tropa por vezes agindo sob a pressão dos colonos próxima do Caxito a fazenda tentativa era a base da 5ª companhia de caçadores especiais comandada pelo capitão Rui Mendonça onde a certa altura tudo contrariava esta tendência as populações recebiam as primeiras ações de apoio psicossocial de toda a guerra o que então era mal visto pelos colonos e por comandos militares a tarefa tem sido difícil pois há que agradar a gregos e troianos e por mais estranho que pareça temos sido melhor compreendidos pelos indígenas do que pelos europeus verificamos da parte dos nativos perfeita aceitação das nossas ideias e é visível o seu contentamento pela assistência e proteção dispensada a ação psicossocial da companhia promove visitas a populações e sansalas mobiliza os povos para convívios garanta a participação das autoridades locais conta com a presença da igreja unidos unidos pelo menos na aparência sob a bandeira portuguesa brancos e pretos e como é próprio da ação psicológica as autoridades selando a confraternização com ofertas destinadas a conquistar ou a manter a simpatia das populações no centro destas manifestações o capitão Rui Mendonça que no entanto mudara muito a sua atuação desde que chegar ao Caxito nos meses anteriores distinguira-se na repressão aos africanos apontados como suspeitos prendia os pastores soba regidores e levavam em Caxito chega na prisão de Caxito e morto dentro da Terra Nova senhor José João Gregório lá na Terra Nova as tropas portuguesas foram lá para lhe prender ele a fugir deram um tiro caiu cortaram-lhe a cabeça e levaram-lhe a cabeça o corpo ficou e levaram-lhe a cabeça que o esse é o capitão Mendonça que estava aí na sua carreira na tentativa que era a tentativa em Caxito faz a instação qualquer pessoa está considerada está na lista dele é preso não conta com a vida o comandante da 5ª companhia que não aceitou falar para as câmaras afirmou que em Angola cumpriu o seu dever como militar e português e definiu a sua atuação como uma reação operacional com determinação um primeiro cabo da companhia relata rugas às senzalas em que por vezes eram presos todos os homens inicialmente entregues à pida em Luanda constava então que eram lançados ao mar os presos passaram a ser depois mortos na prisão do quartel onde havia torturas por vezes com a colaboração de um médico injetados com ar nas veias eletrocutados enterrados até ao pescoço e queimados com maçarico enforcados ou fuzilados o tipo de práticas que segundo outros relatos aconteceram em outras zonas nesta fase da guerra no caso do Caxito os corpos eram sepultados na própria fazenda tentativa em valas abertas por outros presos mortos de seguida oficialmente morriam baleados quando tentavam fugir ao revelar estes factos 45 anos depois o então primeiro cabo da quinta companhia que prefere o anonimato fala em cerca de 800 vítimas eles tinham a lista conhecem sobre tal o crime dele isso, isso, isso pronto e chamando a morte outros não são sobas outros são membros mesmo eu tenho alguma lista aqui outros são membros mesmo de ser morto o que se quer é só a colaboração da UPA em duas listas 34 pessoas dos desaparecidos na fazenda tentativa uma fábrica de refinação de açúcar transformada em quartel perto de Luanda enviadas para Angola logo em 1960 e início de 61 foram as companhias de caçadores especiais que enfrentaram o quadro trágico dos massacres da UPA e assumiram a primeira defesa das populações a quinta companhia esteve na Baixa do Cassanje em Luanda no Norte e no Caxito enquanto isso a sexta companhia foi a que primeiro chegou às donas massacradas na sua atuação destaca-se um alferes que o governo distingue como exemplo patriótico na luta por Angola sou o combatente um de entretantos uma voz de soldado que afirma a Vossa Excelência com a certeza de que interpreta o pensamento de todos que ali na frente mais dura desta batalha ali onde se luta e morre e se escrevem com sangue páginas de história ali no meio dos soldados não há outro pensamento nem outro intento que não seja a dedicação exclusiva ao serviço de Portugal na tribuna onde Salazar domina também os segredos da oratória o jovem alferes é o herói que faz falta à exaltação de uma causa é com perfeita limpidez de consciência que todos combatem e sofrem é com a certeza do dever cumprido que todos chegam ao fim da jornada na vanguarda não há descrença senhor presidente nas primeiras linhas não há desânimo nem ideias pecaminosas de abandono ou de existência senhor presidente o Robles era pouco politizado exatamente ao contrário do que as pessoas pensam eu penso que o Robles estava convencido estava convencido de que estava ali o que ele fizesse era para a defesa de Portugal que era aquilo que nos ensinavam a nós que a defesa da pátria o Robles permitiu grandes barbaridades muitas não as fez mas cobriu as com o nome dele ele foi dos primeiros a avançar para aquele Congo acima não é? e devia levar instruções para varrer não é? para varrer o que encontrasse e penso que ele fez o mundo foi o que ele fez é a guerra foi ele que no meu gabinete lá em Angola me disse eu cheguei lá encontrei os debos e perguntaram-me quem é que quem é que me tinha mandado ali se era o Luboma eu disse não, não foi o Luboma foi o governo português o governo português é caca de galinha e as palas são água e tal não tem valor nenhum e disse para mim o o o o o eu disse e você quer experimentar se é se é se a bala são água e aquilo que estava a falar aceitou eu disse ao soldado para atirar o soldado apontou na cabeça ou no coração e o soldado eu disse no na cabeça e está claro que a cabeça assim que metes a cabeça voou como se fosse uma malancia o Luboma foi o homem que se assinou por ali fora depois de ter visto mulheres e crianças degoladas e nos encontros e nos encontros fica perturbado e como tivesse as tropelias é quando Brasaville começa-lhe a chamar o menino assassino Fernando Robles que não quis falar para este programa era então e embora muito jovem o mais comentado militar português em campanha no norte angolano com decorado para a história ficaria no entanto como o símbolo de cometimentos que marcaram um tempo eu devo mesmo dizer-lhe que houve uma altura em que pensei em que pensei comigo próprio isto não me serve eu não aguento isto a vida inteira ou daqui a dois anos ou três anos eu não aguento isto porque realmente aquilo era demais a vida humana deixou de ter qualquer importância e matava-se um tipo por estar com aquela palha por nada por exemplo um preto que ia a correr a atravessar uma rua foi morto a tiro porque ia a correr eu lembro-me de ter ter um disco comprado em Paris de um grande cantor que cantava que cantava umas canções de Angola sobre Angola e sobre o terrorismo em Angola que era o que ele o que ele cantava nessas canções era verdade é o que lhe posso dizer é o que lhe posso dizer é o que lhe posso dizer e enquanto denunciava estes massacres nas Nações Unidas Portugal era acusado de repressão sobre os angolanos eles atacavam e o que lhe atacavam e o influência de droga eles eram certos carros que eles são tornados que fazem eles imunos a bolsas intimado a cumprir as resoluções da ONU Portugal negava a autoridade da organização para se pronunciar sobre Angola e as Nações Unidas recusavam os argumentos portugueses nós temos uma razão fortíssima para nos defendermos que é de estarmos há 400 anos em África e é claro que tudo que temos a ensinar todos aqueles que hoje nos acusam só têm que aprender connosco e agora muito mais o nosso intenso patriotismo para o país em geral Angola é Portugal e os seus naturais são portugueses a pátria é pois o primeiro argumento da resistência dos colonos e também Deus os valores da fé católica que enquadram a política oficial a posição do governo assenta nestes pilares que então parecem aceitos por todos da população da metrópole aos portugueses das colónias em especial os da Angola em clima de grande ansiedade Luanda assistirá o desembarque das tropas que vão agora iniciar uma ação militar organizada e também à chegada de uma imagem que tomam como símbolo de uma esperança protetora a comunhão destes valores que são oficiais completa-se quando as colunas que vão enfrentar a UPA partem para o norte devastado exatamente a 13 de maio as primeiras colunas que avançam para o norte sabem sobre a situação mais rumores e boatos do que propriamente informações concretas ainda que sem ocupação efetiva a UPA controla uma vasta área beneficiando de várias linhas de infiltração a partir do Congo os europeus tinham abandonado duas setes de concelho e mais de 40 postos e povoações e combatiam em 10 sedes de concelho em 8 postos e também na cidade de Carmona no destito do Congo a UPA dominava o eixo de infiltração Bembe Madimba Boela Congo e ocupava a região a leste de Maquela do Zombo além da margem do rio Coango que dava acesso ao Congo no destito de Luanda os portugueses não controlavam os mais importantes postos do nordeste enquanto o azul os rebeldes tinham atingido Catete procurando isolar a capital parte do Coisa Norte estava ameaçada especialmente nos Dembos os Dembos que tinha sido a grande zona mais afetada era um mistério sabia-se que até ao Caxito não havia problemas a partir daí praticamente ninguém sabia o que se passava e é essa experiência que é a experiência de ir ao encontro do desconhecido do desconhecido do inimigo da atuação e do próprio desconhecimento de como é que adíamos de atuar disseram pouca coisa mostraram-me no mapa foi aí que eu tive a noção de vários locais com pouca população praticamente entrecheirada numa casa transmitindo pedidos de socorro com o rádio que tinham a guerra era enfrentada por nós quase como uma guerra convencional num ambiente diferente não num teatro europeu mas sim com mata com picadas etc etc mas de resto a base de preparação era muito pequena recebi sempre uma instrução e baseada na doutrina nato nessa altura na doutrina americana na participação de muitos exercícios e manobras em Santa Margarida com aquelas forças hipotecadas à nato que havia manobras todos os anos portanto absoluta guerra convencional em termos de guerra convencional mas por exemplo os atiradores tinham uma instrução muito completa e os homens das armas pesadas e das armas de acompanhamento também os cabos também sabiam muito bem aquilo que tinham que fazer estavam muito bem instruídos só quando fui mobilizado é que desloquei-me desloquei-me fui-me mandado deslocar-me a Lamego ao centro de instrução de operações especiais que havia em Lamego onde me foram dadas umas luzes antes de embarcar do que seria processar e a gente pouco a instrução tinha de fogo quando fomos para Angola pouco a gente tinha a instrução de fogo os militares partiram com o seu treino em instrução de guerra convencional eu tive que os adaptar e lhes ensinar nunca ninguém neste país teve um espírito tiveram as soldados que foram para Angola naquela altura de primeiro ao último toda a gente ia para ganhar ou morrer quando a gente se apercebia o que era isso uma guerra sabe que a gente não estávamos nada informados nem de rádio nem de televisão nem essa coisa assim a gente não não estávamos com aquela coisa de dizer assim vamos para a guerra vamos morrer para sobreviver a tropa tinha que improvisar os veículos eram transformados em fortificações que transportavam soldados e equipados de forma inadequada para o meio se as chapas e as madeiras aplicadas nas viaturas protegiam dos tiros de surpresa também limitavam a reação dos militares às emboscadas tornando-os vulneráveis a gente estávamos aqui neste terreno aqui limpo não era aquela selva não era aquele capim não era aquela coisa a gente quando lá chegámos quando fizeram aquilo à nossa frente aquilo foi com a noite escura que fizeram até o dia que a gente regressámos cá a Portugal mal informados e instruídos os militares avançavam por picadas perigosas por vezes quase intransitáveis em direção ao norte com a missão de reocupar povoações defender populações e eliminar a presença dos rebeldes sem alcançar estes objetivos não era possível reativar a economia quer na indústria quer na agricultura em especial nas atividades ligadas à cultura de café as mais afetadas pela revolta nomeadamente o escoamento da produção por estrada para Luanda às colunas competia ainda proteger as infraestruturas estratégicas impedir que a UBA proclamasse soberania em algum lugar e cortar-lhe as linhas de infiltração do Congo a manobra envolve os três ramos cabendo à marinha algumas missões de soberania compatíveis com a vocação e os bens que tem as fragatas Pacheco Pereira Nuno Tristão e Diogo Gomes dois patrulhas e um navio hidrográfico constituíam o Comando Naval da Angola criado desde 1958 a marinha realiza uma primeira expedição ao norte fazendo-o desembarcar em vários pontos da costa pequenos contingentes que penetraram no interior e atuaram em terra forças desembarcadas em Embris e Embriseta ocuparam em 14 de junho as zonas de Tomboco e Quinzau um contingente de Sazaire atinge Coelho enquanto o batalhão 109 vai restabelecer a circulação a norte do Embris partindo de Luanda o agrupamento Alfa dois batalhões de caçadores e duas companhias demora quatro dias a chegar ao Negage segue pela estrada Catete Dondo Salazar Samba Caju Camabatela e Negage numa distância superior a 500 km a partir daqui um dos batalhões o 92 e a companhia de artilharia 100 vão abrir o eixo que liga Negage a Kimbel por sua vez o batalhão 88 abria caminho para Maquela do Zombo onde chegou após uma marcha de 18 dias atingiu Coimba e a 31 de maio instalou-se na Damba no dia seguinte a povoação é atacada apesar da presença de centenas de militares prontamente os nossos homens que em princípio sim mas quando à partida de Luanda se mostraram muito confiantes julgando que vinham brincar com os pretos desta vez os tipos começaram portaram-se às mil maravilhas porque tomaram todas as posições ao longo das ruas nós tínhamos feito um retângulo com os carros com quantos homens a nossa coluna tinha cerca de 900 homens nessa altura e eu calculo e aliás que já foi também a opinião dos superiores que o montante dos tipos que faziam o vosario pelo que eles diziam eram cerca de 1500 evidentemente que as armas deles são rudimentares como pode ver é a varigerada canhangula não é assim pois que se carrega com pólvora com chocada depois metem um bocadinho de verguinha daquela de construção da construção civil e enchiam aquilo para com pedras e vidros e pregos e tal o que eles encontrassem à mão atacavam aquilo minimamente para com uma bucha punham um bocado de pólvora no sítio onde o procutor iria bater e portanto era uma arma que só disparava uma vez a gente ia com material de guerra da guerra de 39-45 não tínhamos armas automáticas tínhamos armas tira-tiro houve uma série de tropas ainda massacradas no princípio porque davam um tiro e não tinham tempo de meter outra bala na cama não se está a ver é tiro-tiro dispara-se salta o cortucho depois tem que se levar outra vez tem que se puxar a colatra atrás para tirar o cortucho vazio tem que se levar outra vez a colatra à frente para meter outra munição na câmara para disparar segundo tiro etc e cada lámina tinha só 5 munições é evidente que já naquele tempo era uma arma inadequada mas que nos primeiros momentos como a guerrilha também era naturalmente mais incipiente do que depois enfim em todo o caso e tínhamos viaturas suficientes cozinha de campanha cozinha rodada caminhonete de transporte a companhia deslocava-se facilmente facilmente postrada Alguns meses depois da gente lá estar é que finalmente compraram armas automáticas e mandaram para Angola bazucas morteiros tudo isso ninguém tinha nada disso portanto aquilo era muitas delas eram muito mal as pessoas iam para o mato sem confiança nenhuma porque não dava o mínimo material em condições com ele Apesar de tudo o moral da tropa era elevado os comandos passavam a ideia de que o inimigo era fraco e que a situação se resolveria rapidamente mesmo ordenando métodos e práticas que embora tenham sido usados foram rejeitados pela consciência de muitos militares Um capitão que eu me lembro e vários que foram obrigados a ter ações de repressão de incendiar sanzalas e algumas delas com pessoas lá dentro e que eles tentaram salvar e as pessoas não quiseram vir cá para fora porque preferiram morrer que mais isso foi uma coisa que perturbou muito alguns capitães Tínhamos que fazer a eles para eles não fazerem a nós se a gente por exemplo vimos aquilo vimos aqueles terrores se a gente por exemplo surgíssemos a eles se não os fizesse a eles fossem outros a nós tinha sido recebido tinha sido recebido um secreto do quartel general dando-nos ordem para quando na deslocação para o norte quando tivéssemos os recontros com terroristas com formações terroristas aqueles que ficassem mortos ou eles que ficassem mortos devíamos cortar-lhes as cabeças para espetar as cabeças para ao longo do itenário para mostrar para que nós também éramos capazes de fazer a mesma coisa para que eles tinham feito o que foi recusado para por mim e pelos outros alferos para determinante mente tivemos um choque com os guerrilheiros e houve um guerrilheiro que morreu e houve soldados que tiveram coragem de os cortejar aos bocados eram soldados brancos o que repugnou muita gente incluindo o comandante ficou repugnado a propaganda era de tal ordem que quando eu formei o pultão para expor para ler fazer a leitura da circular e perguntei se havia voluntário para o trabalho daqueles a maior parte do pultão foi voluntária houve uma vez na damba em que entrei lá no comando no comando do batalhão mesmo e vi em cima da mesa um papel e tive curiosidade de ler e de facto lá estava escrito que a partir do negar que devia-se eliminar todas as formas de vida todo o batalhão devia eliminar todas as formas de vida isso não foi cumprido eles não fizeram embora tivessem ditado fogo aos palhotes mas praticamente todas elas estavam desertas apesar da desproporção de meios existentes entre as duas forças em presença a UPA continuava a oferecer resistência à progressão da tropa através de armadilhas emboscadas e bloqueios de estradas o que obrigava as colunas a usar bulldozers e armamento pesado o desgaste dos veículos provocado pela dureza dos percursos ajudava a ação dos rebeldes que após o 15 de março tinham procurado reorganizar-se e então passou um dia 16 então eu vi que o dia 16 passou então 17 não posso parar porque não temos material levantamos com os katanas e algumas armas que estavam nas mãos dos portugueses que tinham morrido mas não dá para aguentar com a força portuguesa que deve vir então vamos partir para Kinshasa porque fomos para Kinshasa para denunciar o que o 15 estava feito agora falta material mais tarde quando vimos que a guerra já começou lá para cima em 15 de março nós fomos contactar com os chefes que éramos chefes assim que o senhor António Fernando nos deu a ordem de regressarmos outra vez para mobilizar os jovens e pedirmos aos velhos que não tivessem armas em Canhangul fizemos isso os velhos contribuíram as armas e jovens eram os pretos com armas mal vestidos não tinham uma farda tal como a gente chegaram a andar com se a gente chamavam a Moxinga com folhas de árvore taparam as vergonhas apareciam às vezes uma massa de negros armados de Canhangul nós bastava pararmos a primeira viatura normalmente era a gente com a breda em cima parávamos a pouco mais de 50 metros e então quando eles tinham esgotado a munição toda era só começar a disparar a breda e houve autênticas varrelas em que se matou toda a gente que estava à frente da viatura em cada curva pode surgir o inimigo por isso mesmo os soldados do exército português seguem sempre com atenção todas as evoluções da coluna por detrás do capim pode surgir um tiro traiçoeiro um ataque de surpresa quando apareci um não era assim olha apareciam agora aqui um mas eles quando vinham quando faziam um ataque não era só um ou dois ou três aquilo era a rugida deles no meu quartel estive então com 250 militares eu estive com ele 250 militares mas esses 250 então quando vamos no combate o resto fica o resto que vai conosco psicologicamente marcavam muito as nossas tropas eles estavam doutrinados de que ressuscitavam e e o grito tradicional upa 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 tacando numa estrada que ali a renda recupera um carro saltávamos também gritávamos de upa mas tínhamos sinais para nos que se amarravam na cabeça para saber que este é meu porque este era misturado com tropas negras que estavam armadas portuguesas saltávamos das viaturas explodíamos ao fogo e tentávamos chegar ao pé deles mas muitas vezes conseguíamos porque aquilo era difícil porque o terreno era muito fechado e eles que tinham já itinerários de fuga abertos fugiam quando viam que nós não estávamos a reagir portanto o primeiro fuga era deles e muitas vezes fazíamos baixo abandonávamos a estrada mas no meio do combate e eles avançavam sempre à frente porque tinha aviação avião a bombardear a força da aérea a bombardear a avioneta a fazer a pesquisa portanto companhões a trabalhar as primeiras operações que a gente fazia era andar da estrada de um lado para o outro e portanto era atacado com frequência e enfim e a coisa não correu tão bem como isso os soldados por iniciativa própria começaram a a pedir aos alferes a falar com os alferes a solicitar aos alferes que queriam sair das picadas e entrar na mata para fazer frente aos grupos de inimigos que se refugiavam na mata começaram a aparecer umas vozes muitas uma batalhão aconteceu aconteceu também lá de começar-se a dizer que quem quisesse ganhar a guerra tinha que entrar na mata quando começamos a entrar na mata aquilo começou a piorar para eles e melhorar um bocadinho para nós as patrulhas militares saem das picadas e perseguem grupos rebeldes escondidos ou em fuga se necessário os soldados lançam fogo ao capim para melhor os desalojar eram operações em que o exército podia continuar a recorrer à força aérea várias forças portugueses que entravam nas matas nas outras forças armadas não mas o governotário também estava lá milícia também estava desde o choque inicial sofrido pelos colonos com os ataques contra casas fazendas e povoações quase sem apoio militar a situação tinha começado a alterar-se consideravelmente em Luanda já tinham desembarcado cerca de 6 mil homens no início de junho e marchavam em colunas para o norte reabriam estradas patrulhavam áreas cada vez maiores perseguiam rebeldes ou suspeitos resgatavam populações protegiam colonos e africanos fiéis entravam nas matas matavam e morriam para o comando militar o objetivo agora 4 meses após o início da guerra era reocupar as povoações que estavam sob o domínio das forças sobrelevadas por aquilo que representava a mais importante era Nambuangongo situada no coração dos tempos para reconquistar Nambuangongo o quartel general da UPA o estado maior de Angola organiza uma importante força terrestre mais de 1300 homens integrando dois batalhões de infantaria e um esquadrão de cavalaria apoiados por meios aéreos a maior concentração de forças reunidas desde o início do conflito vai desencadear a Operação Viriato a primeira grande ação militar da guerra da guerra Aplausos 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 Aplausos